olá pessoal beleza quero apresentar para vocês o meu amigo tom o ringneck e o vídeo de hoje é sobre o dia a dia que eu passo com essa linda ave que é um amansamento que vem desde filhote e hoje ele se encontra com um ano e seis meses às vezes ao decorrer do tempo quando você pega a confiança da ave você começa a fazer certas brincadeiras que a ave vai interagindo com você e vai aceitando um dos movimentos que eu consegui fazer com ele é mais ou menos assim aonde eu vou virar a minha mão e ele vai ficar de cabeça para baixo agora vou forçar a munheca da mão como se diz ele vai retornar ao seu movimento original oi e esse foi o vídeo de hoje espero que tenham gostado se inscreva aí no canal e deu like pra gente valeu e aí e aí e aí